Atenção! 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 Opa! 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 Eu peguei! Opa! 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 Ok! Agora eu vou ganhar de novo! Vai começar! Um, dois, três! Três, dois, um! Agora a última! Vamos disputar! Campeão! Vou ganhar! Vou ganhar! Vou ganhar! Vou ganhar! Vou ganhar! Já ganhei! Começou! Começou! Vou ganhar! Ué! Parou! Vai! Tem que rodar! Vai! Vai, rodar! Não! Tem que rodar! Vai! Isso! Roda! 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 Vai! Vai! Ei! 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 Ei!